Oi, oi, oi pessoal! Beijo enorme pra vocês! Tô aqui no meu quarto, né? Aqui na minha penteadeira, barra, home office, barra tudo, faz tudo, aqui eu faço tudo, faço artesanato, faço meus trabalhos na internet, né? Edito meus vídeos e faço minha maquiagem, faço minhas unhas, a minha mesa faz tudo, né? Tá um pouco bagunçado aí em volta, mas esqueçam a bagunça, faz de conta que vocês não estão vendo nada, tá? Tô aqui, olha, pra mostrar pra vocês a caixa da Jiquiti que chegou desse ano, ó, caixa da Jiquiti, viu? E a gente vai ver aí o que que a gente escolheu. Eu não compro a caixa pronta, né? A gente paga o carnê, aquele esquema, paga o carnê durante um ano, né? Agora, antes era 15 reais, agora é 18 reais, né? A parcela. Os produtos não tinham, muitos, muitos mesmo, que eu consegui pedir da outra vez, que tinha a opção de pedir maquiagem mesmo, que eu tava precisando de maquiagem, tem shampoo, não tinha nada disso do que eu queria. Tem shampoo, mas não tem shampoo do que eu quero, então ficou um pouco difícil de fazer o pedido esse ano, não tem... Eu não sei se eles estão querendo parar com esse processo, né? Acabar com isso, ou se realmente tá em falta, não fizeram reposição, eu não sei. Então, neste momento, eu não indico vocês a fazerem, mas vamos ver que a gente conseguiu pedir aqui, né? Muitas das coisas que a gente queria, a gente não conseguiu, como eu falei, né? Exatamente porque não tinha o produto, né? Então, vamos ver aqui o que a gente conseguiu pedir dentro daquilo que a gente usa também, né? No caso, é mais aqui a minha mãe, né? Os produtos que a minha mãe usa. Eu sempre escolho uma coisa ou outra aqui, mas são produtos que ela usa, que ela também não gosta de produtos de beleza, assim, ela não gosta. Nós somos bem diferentes. Mas tem uma coisa, né, gente? É cheirosa demais, né? Porque os produtos são cheirosos. E a gente sempre pede sabonete, né? Nossa, o Silvio Santos, né? Bom, enfim, vai fazer falta, né? Eles sempre mandam outro carnê, ó, se você quiser pagar. Minha mãe não sabe ainda se vai pagar, exatamente porque, ó, dessas coisas que aconteceram aqui nos pedidos. Mas vou mostrar pra vocês aí o que a gente conseguiu pedir, né? Na verdade, eu queria pedir shampoo, queria pedir base, outras coisas que a gente não conseguiu pedir exatamente porque não tinha, né? E tá um óleo que veio na caixa desse, dessa vez, né? Veio essa caixa aqui de sabonete, olha. Esse é o mix de leite. É muito cheiroso, gente. A gente aqui é meio viciada em sabonete, né? Eu, então, sou viciada em sabonete, né? Esse outro aqui é de flores, ó. Flores. Mais um aqui, mix de óleos. Mais outra caixa de sabonete e leite de amêndoa. Então, tem quatro caixas de sabonete. Tem aqui, ó, hidratante, hidratação enriquecida, pele seca. Esse vídeo vai ser curto, gente, porque a caixa veio com pouca coisa, tá? Esse aqui, ó. E esse aqui, hidratante, também pele seca, óleo de amêndoas. Então, são dois hidratantes, pele seca, né? E, de maquiagem, né, ela pediu lápis, lápis preto. São dois lápis diferentes, tá? Exatamente pra ela testar. Um aqui é um lápis preto tradicional, que é esse aqui. E esse aqui é um lápis preto, né, para olhos. É lápis de olhos, né, gente? É super preto. Tá? E só veio isso. Na verdade, não é que só veio isso, né? A gente que só pediu essas coisas aqui, porque era uma coisa que a gente estava precisando mesmo, né? Na verdade, um hidratante aqui é meu e um é dela. Pode pedir aquele grandão, tem um grandão, mas ela não quis. Então, a gente pediu assim, separadamente. As caixas de sabonete, uma caixa é minha. E as outras três caixas são dela, tá? Na verdade, como eu falei, a gente ia pedir outras coisas, mas a gente tem perfume, gente. Perfume tem todos, tá? Perfume não tá em falta. Mas a gente não queria pedir perfume, né? Eu tenho perfume aqui, inclusive que eu ganhei da minha cunhada da Jequiti mesmo. Eu tenho esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, que é o Patrícia Bravanel, tá vendo? Muito bom, ele é cheiroso, né? É o vidro pequeno. E tem o outro que é da... A Rebeca tá na minha bolsa, não dá nem pra eu mostrar agora pra vocês. Eu ando com ele na bolsa porque eu não gosto mais de botar perfume aqui no quarto, por causa dos gatos, né? Então, eu boto na bolsa e coloco quando eu saio. Quando eu chego lá na varanda, eu boto perfume e saio. Faço dessa forma. Então, esses foram os produtos desse mês, gente. O valor total dá 240, né? Com esse pagamento. E você consegue comprar bastante coisa. No caso do lápis preto aqui, um é mais caro que o outro, né? Por isso que só vieram dois lápis, né? Mas a gente pediu dois diferentes exatamente pra ela testar, ver qual dos dois que é o melhor, né? São dois lápis diferentes, tá? Um que diz que é super preto e o outro que é preto normal, tá? Os dois hidratantes, né? Tem outros hidratantes. Tem hidratantes perfumados, assim. Loção hidratante, né? Que é aquilo que dá perfume, perfumação ao corpo, né? Tem perfumes. Tem shampoo também, só que o shampoo que tinha lá não é o shampoo que a gente quer, que a gente usa, né? É um shampoo diferente. E eu não me interessei pelo perfume. Tem desodorante. Mas muitas outras coisas que a gente tá acostumada a pedir não tem. Tem esmalte, tem batom. Mas os batons que tem lá são batons escuros, né? Eu particularmente não gosto de batom escuro. Acho feio. E da outra vez, eu pedi esse batom aqui, ó. Tá até aqui, ó. Esse Elas, que é um batom hidratante. Nude, né? Eu gosto de nude, mas esse nude aqui pra mim não é muito nude. Ele é mais rosado, tá vendo? Tanto que eu quase não usei, ó. Olha quanto tempo tem aqui e eu quase não usei ele. Eu não gosto de batom rosado, tá, gente? Às vezes eu uso, sim, se eu ganhar. Mas eu gosto do nude mesmo. Nude, tá? De preferência, assim, ó. Nude assim. Nesse tom. Tá vendo? Nude mesmo, né? Nude que fica cor de boca, ó. Eu gosto disso. Tá vendo? Cor de boca. É o que eu gosto mesmo. Às vezes eu uso um diferente. Hoje eu tô usando essa mistura aqui. Na verdade, eu fiz uma mistura. Usei dois batons diferentes. Mas eu gosto mais. É do nude mesmo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. É um vídeo rápido, curto. Né? Não vou prender muito vocês aqui pra falar. Só expliquei pra vocês como que funciona, né? Você paga o carnê durante um ano. Tá aqui o carnê, ó. Então, são doze parcelas que você paga, tá? E você vai também tirando esse ticketzinho aqui pra poder concorrer aos sorteios lá do baú, né? Os prêmios lá do baú. Cada mês que você paga, você coloca dois cuponzinhos desses, tá? Pagou o outro mês. Aí, coloca mais dois cupons, tá? E você paga, né? E no final de um ano, você troca por esses produtos. É vantagem, gente. É porque o preço... Se você for parar pra pensar, duzentos e quarenta reais de uma vez só, aí é caro. Só pra esses produtos aqui é caro. Mas se você for parar pra pensar, você tá pagando parcelado um valor que é muito irrisório, né? O que que é dezoito reais ao mês? Nada, né? Dezoito reais você não compra nada. Nem um quilo de arroz, eu acho. Um quilo não, né? Os cinco quilos de arroz você não compra. Então, se você pagar por mês, é fácil. Se a pessoa tiver condições, paga duas parcelas por mês, né? Eu não sei se agora é vantagem exatamente porque a gente não está conseguindo encontrar os produtos que a gente gosta, que a gente usa, né? Por isso que eu não sei se é muito aconselhável você comprar. Tudo que eu queria pedir, não tinha. Não tinha nada do que eu queria. Eu não ia pedir sabonete, eu não ia pedir hidratante. Eu ia pedir, como eu falei, maquiagem. E até esmalte se tivesse diferente, mas só tinha esmalte, assim, das cores que eu já tenho. Não tinha nada diferente. Eu tenho esmalte da Jiquiti, é bom o esmalte, mas não me interessei também. Mas eu queria shampoo, né? Shampoo que tinha, shampoo detox. Eu não gosto de usar detox porque eu uso tinta... Não uso tinta, tinta agora. Eu não estou usando tinta, mas eu estou usando tonalizante, né? E o tonalizante, ele vai saindo conforme a lavagem. Se você usar o detox, vai sair quase tudo de uma vez. Então, eu não posso usar shampoo detox, né? Que tire todas as impurezas, os resíduos do cabelo. O meu cabelo tem resíduo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês têm algum comentário pra fazer a respeito da Jiquiti, tiveram algum problema, comenta aí pra gente, né? Essa vez a caixa chegou muito rápido, tá? A gente pediu num dia e chegou, se eu não me engano, três dias depois. É, três dias depois. Então, chegou muito rápido. Na outra vez, ano passado, demorou muito. Eu tive que botar um reclame aqui. Receber contato. Fizeram contato comigo e tal pra poder eu conseguir receber essa caixa. Então, já deu problema. Foi a única vez que deu problema. Nas outras vezes anteriores, não havia dado nenhum tipo de problema, né? Os sabonetes são bons, então vale a pena. Vale a pena até pra você, né? Dar de presente. Porque muita gente gosta de ganhar sabonete de presente. Sabonete cheiroso, né? É sabonete hidratante. Todo ele é hidratante. Então, vale a pena, tá? Espero que vocês tenham curtido. Vamos dar um beijo grande pra vocês, tá? Comenta aí o que vocês acharam da caixa. O que vocês acharam dos produtos. O que vocês acham dos produtos da Jequiti. Se já usaram. Se já fizeram esse esquema do carnê, né? Porque também na Pernambucana vende produto da Jequiti, né? Às vezes a pessoa quiser comprar também, pode comprar lá. Ou pode comprar pelo site. Mas é um site diferente de quem paga o carnê. Por isso que eu tô falando pra vocês que eu não sei se é muito vantagem hoje você pagar o carnê. Nesse sentido, tá? Porque no site da Jequiti, onde você compra produto, tem produtos, muitos produtos variados que não tem pra fazer troca. E antes tinha. Então, eles estão fazendo essa discriminação agora. Enfim. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.